A entrada para a BFG-10.000 está do outro lado desta instalação. Aviso, BFG-10.000 está atirando. A fonte de energia da BFG-10.000 deve ser do seu interesse também. Aviso, o Slayer entrou na instalação. Aviso, BFG-10.000 está atirando. Aviso, BFG-10.000 está atirando. Aviso, BFG-10.000 está atirando. Aviso, BFG-10.000 está atirando. BFG dessa unidade. 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 A entrada está trancada. Sabe quem está tentando entrar. O diagrama mostra uma escotilha de manovolção na ponte. A espelha, que deve estar aqui. A espelha de maras. O que é que deve estar aqui? A espelha de maras. A espelha de maras. A espelha de maras. DORM CRITICAL DORM CRITICAL DORM CRITICAL DORM CRITICAL DEPLIN rings DORM CRITICAL DEPLININGS Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estão crítico. 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 Estão crítico.